Nascida em 1982, a Cellprinter, Sociedade Gráfica Limitada, mantém desde então os mesmos princípios de empenho, organização e cultura de progresso que fazem com que os seus colaboradores assumam cada trabalho como um desafio de excelência. A Cellprinter é hoje uma empresa que alia competência de equipa técnica e comercial multidisciplinar experiente, com os mais avançados equipamentos de tratamento de imagem, impressão e acabamentos, para responder com qualidade e rapidez às necessidades gráficas de empresas, instituições e clientes individuais.